Tarde linda, ensolarada em Petrolina e eu tô com carinha de quem tá em casa porque hoje é dia de que? De arrumar as minhas malas, porque hoje tem viagem, vocês sabem, amanhã tem show da Mais Romântica do Brasil por aí, então hoje é dia de mexer nas minhas coisas, nos meus presentes, nas minhas malas e claro, hoje tem recebido, vou dividir com vocês todos os presentinhos que passaram e eu não tinha mostrado ainda, tá bom? E hoje eu tenho novidade também pra vocês, há um tempo atrás eu falei pra vocês que um novo parceiro aqui que vocês vão conhecer no meu Instagram, vão poder conhecer um pouco mais, é a Êxito Langerie e hoje eu aproveitei pra separar muitas coisas deles que chegaram pra mim, pra mostrar a variedade de peças que a Êxito tem pra vocês, tá? Então é hora de ficar ligadinho aqui nos meus stories, porque hoje tem recebido da Yara Tchê. Aí pra você que tá pensando assim, ah, eu acho que eu perdi o dia que você falou da Êxito e tal, não tem problema, vou falar pra vocês de novo. A Êxito Langerie, tá? É uma empresa que produz e comercializa moda íntima, feminina, masculina, infantil, adulto, roupa pra dormir, tá bom? Tudo de qualidade absurda, conforto absurdo extremo, há mais de 11 anos eles estão no mercado, tá? E você também pode ser uma revendedora Êxito Langerie, tá bom? Então você já sabe, tem aquela liberdade financeira, ter o seu próprio dinheiro, o seu próprio negócio, viu? Ah, Yara, mas eu acho que eu não tenho interesse de ser uma revendedora. Não tem problema. Se você quer adquirir as peças em varejo da Êxito Langerie, basta procurar a revendedora mais próxima da sua cidade, mais próxima de você, tá? E tudo isso você resolve aqui, ó, no Insta da Êxito Langerie Teresina, tá ok? Fica ligadinho. E vamos começar. Falei pra vocês que a Êxito Langerie tem moda adulta, infantil, masculina, feminina e eu escolhi algumas peças já pra mostrar pra vocês, tá? Aqui um kit masculino lindo, que vem com outras cores de cuecas, tá? Nessa bolsinha maravilhosa, um super presente, né, gente? Olha isso, eles são muito detalhistas. As valinhas, as bolsinhas deles são perfeitas, mas vamos lá. Ó, aqui tem um kit infantil também, esse aqui vem com cinco calcinhas nesse tecido de algodão e olha, gente, o tamanho é ótimo. São calcinhas grandes, infantis, essa daqui é a GG e, ó, dá mais de um palmo, tá vendo? Então, veste super bem seu filho, sua filha. Ó, aqui a gente tem essa daqui que já é no material viscolaicra, tá? Que é nesse aqui, ó, todo mirinho. O que eu tô mostrando pra vocês são os kits mirins. Esse vem cinco, essa vem cinco também já nesse modelo, viu? Gente, a Êxito Langerie tem uma infinidade de opções, tá? Então, eu separei pra vocês aqui algumas coisas mais casuais, né? Então, aqui, ó, tem essa cueca box feminina deles, que eu achei muito linda, são várias cores. Tem essa, tem essas duas aqui dentro. Eu separei essa nude pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Atrás é aquele fio largo, que não marca. Então, eu achei fantástico, em algodão, viu? Aqui em viscolaicra, essa calcinha cintura alta, que vem com mais essas outras cores. Cada kit, você pode escolher as suas cores, né? Tem essa daqui no modelo normal, tá vendo? Que vem cinco nessa caixinha, tá? Viva cor. Então, vale super a pena. São calcinhas muito confortáveis pro seu dia a dia, pra você, pro seu filho, pra sua filha, a cuequinha. Tem a cueca masculina adulta, tem infantil também, tá bom? Tem a cuequinha feminina. Então, assim, todos os gostos, né? Abrange todos os gostos. Já que a gente tava falando de moda casual, né? Do que a gente usa muito no dia a dia, olha esse kit aqui, tá? Que chama Essencial, todo dia. É maravilhoso, gente. São tops, são tops fitness, tá? Mas olha o acabamento, olha que lindo isso. Dentro, ó, todo forrado, com material de viscolaicra bem confortável. Tem bojo, tá? Se você não quiser, você pode tirar, viu? Ó, regulagem na alça. E são dois tops no kit. Então, achei fantástico. Essas foram as cores que eu escolhi, tá bom? E o tamanho perfeito também. E aí, já vindo pra casa, chegando em casa, você quer ter aquele conforto pra dormir. Gente, fala sério, é lindo demais isso aqui. É lindo demais isso. Vocês capricharam muito, ó, baby doll, camisetão pra dormir. Olha isso. Aqui é um kit, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Um bom sono inspira meus sonhos. Gente, olha, como eu tava falando pra vocês, esse conjunto aqui, que no caso, ó, é o baby doll, né? A blusinha e o shortinho lindo, tudo em algodão. Tem o camisetão também. E tudo vem nessa caixinha linda, que é um kit. Então, também é um super presente, né? Na verdade, tudo dá êxito, como eu falei. Eles são ricos em detalhes. Então, tudo é um presente maravilhoso. Olha essa aqui, que linda. É um pijama já com calça, tá vendo? É um pijaminha calça. Veio tapa-olho. Eu tô muito apaixonada por isso aqui, gente. E a blusinha de manga. Esse aqui, eu vou te contar. Eu tô amando. Vou fazer uma foto bem linda com ele pra vocês. Na hora de dormir. Amei esse. E eu não sei se eu falei pra vocês no começo da nossa conversa. Mas aí, a Estulangerie tem uma linha de praia. Uma linha praia riquíssima. Lindíssima, gente. E eu separei esses dois modelos pra mostrar pra vocês, tá? Aqui é um maiô, né? Um bode com bojo. Aqui tem um ferrinho no meio que deixa a sustentação do seio linda. O acabamento atrás, tudo perfeito. E esse kit aqui, que, claro, na minha cor favorita, tá, ó? Com as alcinhas, com babados. Vem a calcinha e vem a sainha. Então, você já tá toda preparada pra praia, sem ficar tímida, tá? Então, assim, um kit perfeito. Um presentaço é esse aqui. E pra fechar com chave de ouro, né, gente? Os meus mimos, a minha cartinha feita à mão, com muito amor que as meninas mandaram pra mim. Obrigada, Kelly, toda a sua equipe. Obrigada por todo o carinho. Recebi cartinha com a minha foto, com convite pra ser mais nova embaixadora. Será que serei eu a próxima embaixadora da Estola Gerri, hein? Eu vou ficar muito feliz. Olha, Estola Gerri aqui, as malinhas que eu mostrei pra vocês. Lembrando que elas estão lá, disponíveis pra vocês. São vários modelos, várias opções. Vale super a pena você já clicar e já seguir. Êxito, meus amores. Começa agora uma linda história de amor entre a gente, viu? Todo mês você vai saber mais sobre a êxito aqui no meu Instagram. Então, fica com a gente, fica com a êxito, tá? Estola Gerri Teresina. Estamos aqui à sua disposição. Hora de recebido com a queridinha do meu closet. Gente, Menar Brasil. Quem já me segue há mais tempo sabe que o meu closet é recheado de Menar Brasil. E, claro, eles têm as peças mais lindas, os acabamentos mais perfeitos, qualidade absurda, tá? É uma loja em atacado, mas vale a pena você seguir e se informar, tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês essa calça. Pra começar essa tarde linda falando de Menar Brasil, olha isso, gente. Eu tenho que filmar bem de pertinho pra vocês. Olha essa calça jeans, que perfeição. Ó, atrás ela é lisa, tá? E na frente é esse, esse acabamento todinho em pedras, que essa aplicação maravilhosa. Eu tô apaixonada, gente. Que coisa linda, Menar. Agora você quer brilhar, amor? Tá querendo brilhar? Vamos lá. A copa tá chegando, né? E as cores do Brasil cor, tá em alta, gente. Tá em alta. E posso dizer com propriedade que a Menar Brasil tá hiper preparada, tá? Pra nessa copa você estar lindíssima, poderosa, super fashion, tá? Dentro da modernidade da beleza, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês que lindo esse conjunto. É uma blusa e uma calça lindíssima, nessa cor verde que eu amo, esse verde esmeralda. Ela é um pouco transparente, então pra você que se incomoda, tem o forro, tá bom? Vem com o forro. Olha esse camisão, que coisa linda. Esse vestido camisão, que, ó, detalhe nos bolsinhos, né, gente? Tem os bolsinhos aqui, que charme, né? Vou usar já. E essa saia, essa saia Barbie, que eu amei. Olha que coisa mais linda, essa fenda maravilhosa, esse paite lindíssimo. Olha, Menar, vocês nunca decepcionam, né? Já pensou fazer um super look com essa saia rosa que eu mostrei agora há pouco pra vocês? Com esse top lindo de algodão doce. Olha que coisa mais linda, gente, que a Menar fez pra gente. Olha que lindo. É um croppedzinho, um topzinho que você fecha atrás. Lindo demais, tá? Olha esse vestido, já que a gente tá nessa vibe branco, né? Já se preparando também, pensando que o final do ano vem aí, né? E as coleções mudam na Menar. Então, se você gostou, já corre. Olha esse vestido, que charme. Vou colocar fotos pra vocês aqui de como eles estão no corpo, tá? Com as modelos vestidas. E essa camisa, meu xodó, vai ser, sem dúvida, Menar Brasil, a minha segunda pele. Tô apaixonada por esse camisão, tá? Chamise linda. E tô apaixonada também por essa mensagem de empoderamento que a pessoal da Menar Brasil deixou aqui pra vocês. Ó, você é linda, forte, incrível. É isso que somos. Maravilhosas. Sou muito suspeita, gente, pra falar dessa marca. A Six Brand, depois que ela entrou na minha vida, meu amor, a gente se encontrou. É uma conexão perfeita. Por quê? Porque eles têm uns looks que são a minha cara. Eu amo demais, gente. Eu amo. É meu estilo, entendeu? Minha vibe. Amo a Six Brand. E agora também tem a Dondoca Boutique, pra vocês seguirem, tá? Dondoca Boutique Ceará. Vou deixar aqui o Insta pra vocês. Essas marcas vieram até mim através do meu amigo Léo, o Leozinho, que vocês já conhecem aqui do meu Insta também. E aí, Leozinho, ele sabe. Foi amor à primeira vista e eu não quero saber de mais nada. Quando eu tô pertinho dele, eu digo, pelo amor de Deus, passa lá na Six Brand. Gente, olha esses camisetões, que lindos. Esse aqui da Britney. Minha cara, eu amei. Amei, amei, amei. Tem esse aqui, ó, gin tônica. Achei maravilhoso. Sem mangas, regatão. Esse tem mangas, esse não tem. Esse daqui que a minha irmã vai querer levar pra casa dela, então eu tenho que usar correndo antes que ele desapareça do meu closet. Né, a cara, gente. A minha irmã é louca pelo Mickey, né, pelas coisas da Disney, mas o Mickey é o favorito dela. Chegou esse camisetão pra mim. E olha esse transparente. Olha que coisa mais linda e sexy. Vai ficar incrível. Vai ficar luxuoso. E deixa eu mostrar pra vocês os outros looks que eles mandaram, porque eles não estão de brincadeira. Quando eu falo pra vocês que eles não estão de brincadeira, eu tô falando disso aqui, amor. Eles pensam em tudo, tá? Eles são fabricação própria e eles pensam em tudo. Olha esse body, que coisa linda, transparente. Que aí, claro, eles mandaram esse top. Aí tem essa saia transparente também, que vem com o quê? Com esse sanguinizinho pra eu usar embaixo. E, meu amor, esse look tem até umas luvas. Meu amor, eu vou arrasar demais. Vai ser tudo. Eu já estou muito ansiosa. Quem tá ansiosa aí pra me ver com esse look? Olha esse aqui também, que é pra eu usar embaixo daquele camisão transparente das estrelinhas que eu mostrei pra vocês, tá? E esse look clássico, lindo, chiquérrimo, maravilhoso, dessa calça com esse body de mangas bufantes que eles mandaram pra mim. Olha o tecido, o acabamento. Olha, cada dia eu tô mais apaixonada. Dondoca, Six, muito obrigada. Adoro o trabalho de vocês. Vocês já sabem que eu sou fã. Não tem muito pra dizer. Segue aqui. De repente, eu já estou aqui, em Juazeiro, conhecendo o salão da minha cunhada, irmã do Alessandro, Josi Costa. Hoje eu vim conhecer o salão dela e olha quem já aproveitou e está mudando o visual. Me diga aí. Meu amor, eu não sei o que ela vai aprontar e eu mostro pra vocês o resultado no final. Mas ela disse, eu quero mudar. E simplesmente ela vai mudar, tá? Gente, o salão da minha cunhada, da Josi, aqui, fica em Juazeiro, aqui na Castro Alves, tá? O espaço tá lindo. Olha aqui, eu com vocês. O espaço tá lindo, tá fofo, todo preparadinho pra receber vocês, tá? Então, você que é de Juazeiro, da região, vem conhecer, tá? O salão da minha amiga, da minha cunhada. Ela arrasa demais nos trabalhos dela, viu? E vamos ver mais tarde. Eu vou mostrar pra vocês o resultado dessa maravilhosa. Prontinho. Mudança, mudamos. Ela ama mudar. Que cor foi essa, Neide? Que você colocou nela? Marsala. Marsala. Gente, olha que lindo. Tem que respeitar. Ficou linda, ela mudou. Ai, quem diria, hein? Dona Mel? Quem diria? Você com cabelo assim, você meio que ruiva? Eu não sei. Você é ousadinho, pessoa. Não é? Você amou? Você amou demais? Tá sacudindo. Agora só ela só quer ver em Juazeiro. Bota seu óculos mesmo de noite, vá. Bote pra lacrar. Aí, ó. Vê se eu posso com essa mulher. Vê se eu posso. Vê se eu posso. Sigam para mais coisas lindas. Vê se eu posso com essa mulher. Vê se eu posso. 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 Vê se eu posso.